Olha, depois dessa, o cara falou assim, Ah, caramba, você puta, olha, um puta do negão desse aí, fica andando aqui, e depois você deixa o carro aí na pé do Céon, para com isso aí, rapaz. Vai de noitinha, de noitinha não tem problema nenhum, você vai nos lugares, de noite ninguém despega. Aí comecei a ir lá no Sol Alegria, então, Céon, de carro. Isso era tudo baile, Céon, Sol Alegria, Barco, é barzinho, isso. E aí, o Sol Alegria falou assim para mim, o irmão dele, o Júlio André, nunca mais vou esquecer disso. Falou assim, o Costa, está tendo uma conversa aí, chata para o seu lado aí. Falei, conversa. E falaram que depois que você comprou esse carro velho aí, você não cumprimenta mais ninguém. Falei, mas como assim, você passa, não cumprimenta ninguém. Não cumprimenta mais ninguém, né, que você estava aqui. E eu ia entrar para a minha casa, e vi que ela vinha vindo. Eu falei, ah, foi, vou cumprimentar a casa. Entrei na caçã. Aí, fui lá no Sol Alegria, pedi para um cara me atirar o carro e tal. Pus o carro no ar. Pus o carro no ar. Aí, entra a minha mulher que me pegou o rodinho na mão. Chegou. Pus o senhor que me deu aqui. Pus o carro. Acorda aí. Primeiro vai se defender. Falei, mas quem está pegando? O Madalena está se sentando, porra, não consegue. Falei, Madalena? Falei, Madalena está me metendo na boca, não sei. Vai, vai. Ah, no rádio. No rádio. No rádio. O meu carro, era o primeiro que estava no desmanche. Ah. Foi preso. E aí, quando eu sou conhecido, o Madalena era o carro do Costa. Puta que pariu. O que é o carro? O cara era um grande de Paranama, de um dos coisos. O cara do... Ah, do Guilherme Televisão. É. Passa também a primeira página. Aproveita que eu era inocente e tudo, né? Tirei o carro, tá bom. O meu carro e tudo. Pau.